Música De você, sem paz e nada Pra onde vai, por onde veio Quem fez por ser Qual é a parte da sua estada No seu caminho Será matário, onde vestiu Um lindo prazo, um baixo e baixo Um prazo, um prazo Pra toda a fome guiar o mundo Noite alta que reteve Um passeio pela pele De agora, um barulhada De quando eu não sei mais nada Você, sem paz e nada Pra onde vai, por onde veio Nem vejo você Qual é a parte da sua estada O meu caminho Será matário, onde vestiu Um brilho raso, um baixo e baixo Tudo, um prazo e fundo Pra toda a fome guiar o mundo Se tudo passa, como se explica? O amor fica nessa parada O amor chega, sem dar aviso Não é preciso saber mais nada E você, sem quase 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 nada